Brasil eliminado, pois é. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Fute e hoje eu vou abrir uma exceção, vou falar de futebol aqui, falar porque a Copa do Mundo é atípico, é a cada quatro anos e a gente foi eliminado de uma forma até surpreendente, né? Eu acho que ninguém esperava uma eliminação pra Croácia, por mais que seja uma boa seleção, o Brasil era o favorito pro jogo e pra Copa, diria eu. E eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Bateu uma bad aqui, tá mó clima de velório aqui, não só em casa, mas em volta. Tem até umas crianças gritando ali, mas nada demais. O ponto é, perdemos o jogo e eu atribuo a quatro fatores essa perda, essa derrota do Brasil. Eu não sei se você concorda comigo, você fica à vontade pra falar aí nos comentários se você concorda ou não, mas vamos por partes. O primeiro ponto, a seleção da Croácia não é uma seleção agressiva, não é uma seleção que propõe jogo, não é uma seleção que se impõe ofensivamente contra os seus adversários. Pra Croácia jogar contra o Brasil é mais fácil, entre aspas, do que jogar contra uma seleção de menor expressão, porque contra a seleção de menor expressão ela precisa propor o jogo. É aquela coisa que nós temos no futebol normal de clubes, que um time às vezes joga muito bem contra outros grandes, mas contra os pequenos não consegue desenvolver, não consegue ir além. É o São Paulo, né? O São Paulo é mais ou menos assim. Apesar de que hoje em dia não tem jogado bem nem contra grande, nem contra pequeno, médio, mas enfim. E a Croácia tem uma proposta de jogo de ser mais defensiva. É uma seleção que se posta muito bem defensivamente, enquanto o Brasil é uma seleção que tem um contra-ataque bom, mas que sempre precisa ser aquele que propõe o jogo. O Brasil é uma seleção conhecida por ser aquela que vai propor, que vai tomar as rédeas da partida. E o que aconteceu foi basicamente que o Brasil não conseguiu criar tantas oportunidades e principalmente no primeiro tempo nós vimos uma Croácia que rodava muito a bola, não era tão aguda como gostam de falar hoje em dia, não era tão imponente ofensivamente, não criava tantas chances perigosas, mas tinha a bola, enquanto o Brasil ficava correndo atrás da bola. No segundo tempo o Brasil consegue até criar mais. Tem uma ou outra modificação, principalmente nas pontas, e consegue criar mais. Mas eu acredito que a estratégia da Croácia funcionou muito bem. E aí nós vamos para o segundo ponto do que eu acho que funcionou muito bem para a Croácia para poder derrotar o Brasil. Que foi o goleiro. O goleiro da Croácia foi muito forte. Foi muito bem. Muito bom, não era muito bom, muito bem, foi muito boem. Ele agarrou muito. Conseguiu uma partida no mais alto nível. Não teve nenhuma defesa que eu julgue espetacular, mas quando você numa Copa do Mundo consegue parar num contra um várias vezes os atacantes adversários, isso vai gerando uma confiança e com certeza no lado contrário vai gerando uma certa nervosia, um nervosismo, melhor dizendo, por parte dos atacantes. Então você vê que o goleiro teve uma atuação muito boa, além de pegar um pênalti. Você tem esse detalhe que é fundamental. O goleiro da Croácia catou demais. Ele catou muito. O cara fez a partida da vida dele. E ele merece méritos. A gente não tem como aqui dizer que o Brasil perdeu simplesmente o jogo. A Croácia venceu e venceu com méritos do time, mas principalmente do goleiro. O goleiro catou demais. Ele evitou uma derrota da Croácia por 3, 4 gols de diferença possivelmente. E o terceiro fator que eu atribuo a essa derrota é o fator de não mexer nas horas certas. É claro que pra gente que tá de fora é muito fácil falar, né? Todo mundo é técnico do time, da seleção nessas horas. Mas durante o jogo eu falava, precisa trocar a galera que tá cansada. O time tá morto. Eu cheguei a falar no Twitter também. O Brasil precisa de modificações pra manter o pique. Eu até sugeri tirar o Casemiro e botar o Fred, mas não precisava ser o Fred necessariamente. Você podia botar outro jogador ali que fazia a mesma função. Mas você precisava tirar a galera cansada. O Casemiro tava se arrastando em campo. Não dá pra você tirar o Neymar da vida, porque o Neymar é o principal batedor de pênalti do mundo hoje. E já já eu chego nesse ponto do pênalti, mas o Neymar é o principal batedor de pênalti do mundo. Você não pode tirar ele ali se você tem uma possibilidade real de pênaltis, por mais que o Neymar esteja voltando de contusão. Não é legal você deixar ele uma prorrogação, né? Eu acho que nem precisava ter botado ele contra Camarões, mas enfim, é um outro assunto. Então o time não foi mexido da melhor forma, porque quando o Fred entra, não é pro lugar do Casemiro. Então você começa a ver que vai tendo uma desorganização. O Brasil começou a segurar o resultado, que é até normal, você tá numa prorrogação, você não quer ficar naquele vai e volta, vai e volta. E a Croácia acabou conseguindo se aproveitar num contra-ataque. Que eu vou colocar isso aqui não como um outro ponto, mas eu vou colocar como basicamente um aspecto, como eu posso dizer... Não consigo... Vamos assim dizer que é um bônus. A arbitragem não foi das melhores. O árbitro é um dos melhores do mundo? Ok, legal. Mas hoje ele foi infeliz. Mas a infelicidade dele atrapalhou o jogo. Atrapalhou a ponto de definir o placar de um jogo. Eu não sou daqueles que falam que o juiz roubou e não sei o que, não. O cara errou. Por exemplo, você tem várias faltas que ele não deu pro Brasil, que foram faltas em um campo de ataque, que geram oportunidades pra gol. Você tem um pênalti que não foi dado, que tem juiz que marca, tem juiz que não, isso é muito subjetivo. Você tem faltas em cima do Anthony, você tem um pericite que merecia levar amarelo e possivelmente ser expulso. Você tem outro cara lá, que eu não vou lembrar o nome, que tinha amarelo e não foi expulso quando fez falta pra cartão amarelo de novo. Esses errinhos atrapalham o jogo, porque você começa a influenciar no andamento. E o gol da Croácia sai de um contra-ataque em que há uma falta lá na frente pro Brasil. Pelo menos na primeira vez que eu vi o lance, pra mim ficou claro que foi uma falta. Pode ser que você chegue aqui e fale que viu de novo e não ache que foi. Mas ao meu entender foi. E isso influencia diretamente. Você tem um lance lá na frente que o juiz não dá e você pega o time em contra-ataque de calça curta, como gostam de dizer, né? Você pega o time de calça curta. Então a arbitragem infelizmente influenciou. Existe o mérito da Croácia? Sim. Não vou dizer que não existe, porque existe, a gente tem que ser justo. Mas a arbitragem deixou a desejar a ponto de influenciar no resultado. E o quarto ponto que eu quero falar aqui é por que o Neymar não bateu o pênalti. Se ele é o principal batedor do Brasil, ele tinha que ser o primeiro, porque ele passa confiança pros demais. Ele é o cara que vai bater, vai fazer o gol e vai dar confiança. O Rodrigo ajudou muito o Real Madrid, principalmente na Champions. Tem maturidade. Mas, cara, como é que você bota o cara novinho pra bater o primeiro pênalti de uma quarta de final de Copa do Mundo? Você não tá jogando o Paulista, você não tá jogando uma Copa do Brasil, você tá jogando a Copa do Mundo. É outro nível de campeonato. Então você tá vendo que é uma sequência de ações equivocadas. O Neymar poderia ter sido o primeiro, um dos primeiros a bater. Você tem uma derrota nos pênaltis que acaba ficando doído. E eu tô vendo muita gente culpando o Alisson. Eu não acho que seja culpa do Alisson, tá? Eu acho o Alisson um excelente goleiro. Ele não falhou no gol. Não tem como falar que o Alisson falhou no primeiro gol. A bola simplesmente bate no Marquinhos e entra. Você não tem como culpar o Alisson por conta disso. E nos pênaltis, cara, por mais que o goleiro treine, é muito mais sobre o batedor. Nunca é sobre o goleiro. É sobre o batedor. Você tem goleiro que é muito bom. O goleiro da Croácia é muito bom. Ele foi bem nas bolas, nos pênaltis ali. Mas é mais sobre o batedor. O goleiro pode adivinhar canto. Ele pode ir no canto certo sempre. Mas se o batedor for bem, ele não pega a bola. E a Croácia, pelo visto, treinou muito pênalti. Porque eles bateram muito bem os seus pênaltis. Você vê que a bola ia no cantinho. Ia de um jeito que o Alisson não conseguia pegar. E o Alisson também escolheu canto uma outra vez. Não conseguiu. Alguns foram no meio. Então você vê esses detalhes. Mas o Neymar não bater o pênalti? Pra ele ser talvez o último, quinto, que ia bater o pênalti? Sabe? Me incomoda. Porque não é como se fosse a Olimpíada lá, que o Neymar venceu com a seleção. Em que ele bateu o pênalti e foi campeão e tal e aquela coisa. Porque você tá numa Copa do Mundo. O primeiro pênalti já foi perdido. Você precisa do Neymar naquele momento. Você precisa do jogador experiente, do craque do time. Então, pra mim, são quatro fatores que influenciam na derrota. É triste. Eu achava que o Brasil ia levar o ex esse ano. Eu realmente achava. Eu apostava no Brasil como a principal seleção. Como eu falei, tá? Aquele clima de velório, né? Aquele funeral e tal. Mas é isso. Infelizmente, perdemos. Tem um jogo da Argentina já já. Eu vou assistir aqui. E não tem muito o que fazer. Agora é esperar a próxima Copa. Então esse foi um vídeo atípico aqui no canal. Não vou ficar falando de futebol aqui. Pode ficar tranquilo. É porque é uma paixão nacional. É o momento em que tá todo mundo torcendo pelo mesmo time. E é normal. Então a gente abriu uma exceção absolutamente normal. E eu quero saber a sua opinião sobre o jogo aí. Se você concorda comigo, discorda, diga aí nos comentários. Fique à vontade. Um grande abraço. Valeu e falou.